23 e 24, está tudo organizado Fabrício mandou dizer, junto a China do gado Que o rancho dos raqueiros tem 25 bolicheiros E são todos enxucalhados Gavião é boi vechado, corujinha em sapó Com a aba de elife, faz a madeira da nó Lá dentro do cirrutin, se não botar de pertinho Fica conversando só Essa festa é a melhor, Carlito diz que respeite Que lá na lagoa grande, deite na cela e se ajeite Dede Antônio Antonino, conhece desde menino Os campos dos pau de leite Dede Antônio Antonino, conhece desde menino Os campos dos pau de leite Alô, vaqueirama, nosso amigo Chino e Fabrício Menezes Convido todos vocês para participar Da grande pega de boi agora, sábado, dia 24 de setembro São 20 boi de 50 e 5 boi de mil para o vaqueirama pegar Vamos lá, vaqueirama Vamos lá, vaqueirama Vamos lá, vamos lá